Já ficou muito tonta no meio da bateção de cabelo? Deixa eu lembrar. Não, nunca fiquei tonta não, graças a Deus, né? Já pensou... Não! Nunca fiquei tonta! Próxima. Você guarda todos os figurinos dos shows? Guardo, gente, sou minha louca. Lembra aí que eu tô virando a plaquinha tudo errado. Eu guardo sim, eu sou minha maluca, assim. Eu me apego aos figurinos, assim. Faz parte, assim, de mim, né? Então eu me apego demais, aí eu guardo tudo. Mas já doei um bocado, assim, pra instituição de caridade. É verdade que você adora dirigir? Não, gente, eu sou um perigo no trânsito. Eu sei dirigir, quer dizer, sabia. Parei de dirigir porque eu sou um perigo, tá? Não posso. Próxima. É verdade que você tem cinco casas? Uma, duas, três... É, tem um montão. Tem um montão e eu não moro em nenhuma delas. Eu moro em outra. Você se inspira nos seus gestos cotidianos para criar as coreografias? É, sim. Não só nos meus, tá? Eu observo as pessoas gesticulando, fazendo alguma coisa na rua. Eu pego e monto coreografia e dá muito certo. Muito legal, fica diferente. É verdade que você ama cozinhar? Sim, assim, eu amo cozinhar, mas eu só cozinho quando eu tô assim, sabe, de bem com a vida? Bem legal. Pra mim, cozinhar é curtir, é me divertir. Então eu vou pra cozinha quando eu tô muito alto astral, assim. E aí saem umas coisas bem bacanas, meio maluca, mas a galera aprova lá em casa, tá? Assim dizem eles. TVZ vai fazer um desafio pra mim agora. Olha só como é que eu tô aqui. Olha isso, gente. Eu vou varrer a casa. Eu vou fazer tudo de bota agora. Tipo, varrer a casa. Vou ensinar pra vocês. Por favor, gente, a música é de varrer a casa aí. Vai lá. Uh! Ó. A galera varre a casa, limpa assim, ó. Assim, gente, não tem tristeza varrendo a casa, limpando a casa, entendeu? Então você já vai na pegada. Olha só. Dá pra fazer tudo. Eu faço tudo de botas. Será que cola ir pra bota de praia? Ou ir pra praia de botas? Será que cola, gente? Eu acho que cola, dá um conforto. Olha isso, gente. Bambolê. TVZ. Olha, eu nunca... Eu acho que eu nunca fiz isso. Eu fiz? De bota, não. Bambolê de bota. Eita. Vai dar ruim aqui. Vai dar ruim que tem um negócio aqui, ó. Ó. Vai cortar, diretor? Vai. Dá pra fazer também de bota. Igual é o seguinte, gente. Tem hotel que eu vou e não tem academia. Quer dizer, tem academia, mas só tem esteira. E esteira pra mim não dá, porque queima. Eu queimo muito no palco. Então eu tenho que fazer musculação pra ganhar massa magra, pra perder no palco. Eita, tem fantasma aqui. Então, aí cheguei uma vez, não tinha. Academia. E eu na fissura que eu tava malhando todo dia, eu fiquei desesperada, peguei minha malinha. Coloquei tudo de pesado dentro da malinha. E eu comecei a malhar. E eu descobri que com essa malinha, eu malhei perna, braço, bumbum, ficou, ó. Top. Aí não me desgrudei mais da minha academia portátil. Que é essa aqui, ó. Eu coloco tudo que é pesado. Aí eu faço isso. Não pra TV, porque senão vai aparecer, né? Assim, gente. E de salto também, porque força mais, tá? Então se não tem academia, a gente improvisa. Aqui, ó. Ó, isso aqui, gente, não vão fazer em casa, tá? Porque isso aqui é só pra quem já malha há muito tempo. Tá entendendo? Então, sim. Yeah! Aí, gente, é o seguinte. Ó, uma brincadeira comigo que fizeram aqui, né? Dizem que eu sou a detentora do recorde mundial de bateção de cabelo. Na verdade, essa bateção de cabelo surgiu o seguinte. Eu sempre tive o cabelo aqui, na cintura, desde molequinha, né? E quando eu comecei a cantar, é natural que se você mexe a cabeça, o cabelo vem pra cara, vem pra frente. Então, eu sempre tirava o cabelo pra cantar, que atrapalhava, né? Então, qualquer coisinha, tira o cabelo. Joga o cabelo. Tira o cabelo. E uma pessoa chegou pra mim e disse assim, Eu gostei muito dessa coreografia do cabelo que tu faz no palco. Eu digo, hum, coreografia do cabelo. Aí, eu comecei a fazer as coreografias jogando cabelo. E o TVZ quer saber como eu bato cabelo nessas situações do dia a dia. Bater o cabelo nessas situações do dia a dia. É muito louco isso. Olha só, olha que pergunta. Bater o cabelo para dar bom dia. Eita, esse é bom, legal. Aí, eu vou passando. Aí, tem alguém. Oi, Joana, bom dia. Bom dia. Outra. Bater o cabelo para conquistar o crush. Ixi, isso é sério. Gente, quando eu falo no crush, eu fico nervosa. Como seria? Não parece, mas eu sou um pouco tímida. Dá para esse negócio aí. Então, para o crush, eu acho que seria uma coisa assim. O crush vai passando, aí você... Bem... É? Não bata atenção de cabelo bem intimista. Terceira. Bater cabelo quando vai dar bronca nos filhos. Ih, aí o negócio ferve. Gente. Aí, já chamam-se o nome completo, né? Por exemplo, a Yasmin. O nome dela é Yasmin, a gente chama carinhosamente de mim. Min, isso, mim, aquilo. Aí, quando é... Né? Para dar uma bronca, é... Yasmin! Ai... Quarta. Bater cabelo para receber amigos em casa. Aí, aí é curtição. Aí é curtição. Receber amigos em casa, ó. Bater cabelo numa pegada mais romântica. Gente. Mais romântica? Eu acho que é isso aqui, gente. Gente, será que eu entro... O que é isso? Será que eu entro no livro dos recordes da batição do cabelo? Ah... Tchau, tchau.